O judo é uma paixão, é uma forma de estar. E eu acredito que o judo me tornou uma pessoa melhor. Pela minha determinação, pela minha barra, acho que isso vai prevalecer. A CIDADE NO BRASIL Depois o combate termina e eu consigo libertar quase um momento de êxtase e há algo que eu nem sequer controlo, é algo que é pura emoção. Tenho que me manter fiel àquilo que eu sou, que enquanto eu estou a competir, eu tenho que ir sempre para ganhar. A CIDADE NO BRASIL